E na Semana do Meio Ambiente, semana que, olha, o Meio Ambiente é com o Chico José mesmo, viu? A maioria das matérias dele foram falando sobre o Meio Ambiente, não só do Brasil, mas do mundo. Bom, então, na Semana do Meio Ambiente, uma exposição especial está trazendo um olhar, um novo olhar sobre as qualidades, os benefícios da água, o trabalho realizado pela empresa Águas de Teresina. Um espaço que reúne experiências sensoriais e educativas sobre a água, além de ressaltar a necessidade do tratamento de esgoto e o impacto positivo do saneamento básico para o Meio Ambiente e a saúde da população. Essa é a proposta da exposição Um Novo Olhar sobre a Água, aberta no Teresina Shopping nesta segunda-feira, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Algumas dessas maquetes não têm as tubulações para sair pelo esgoto. E a que tem, vai direto para o esgoto, porque a que não tem, ela cai direto no chão. Então, ela entra em qualquer lugar e pode causar muitos problemas por aí. A importância de a gente economizar água, né, no banho, na hora de limpar a calçada e na hora de levar a louça. As visitações ao local podem ser feitas diariamente, das 10 horas da manhã às 10 da noite, até o próximo dia 20 de junho. A partir dessa exposição, nós poderemos proporcionar aos visitantes uma experiência mais lúdica, didática e interativa. Então, aqui é um espaço que dê para toda a família. É um espaço que serve tanto para o pai, para a mãe, cuidador, cuidadora e para os filhos também. A iniciativa conta com elementos bem interativos e que prometem uma experiência inesquecível para o visitante, além de frases que destacam sobre o uso correto da água e sobre o descarte regular de materiais na rede de esgoto. Na estação das bikes e na vila do saneamento, por exemplo, os visitantes vão conhecer a importância da energia para o sistema de tratamento de água e tem até uma casa com o sistema de esgotamento sanitário correto. A exposição também faz alusão à Semana do Meio Ambiente e aí o que nós queremos é uma experiência diferenciada, ou seja, é uma experiência que serve para a família, para as escolas, para os adultos também. Então, a partir do momento que nós conhecemos o processo, isso dá mais propriedade e principalmente a importância da água, desse bem tão importante para o meio ambiente.